Música Glória a Deus, Glória! Glória a Deus, Glória! Glória a Deus, Glória! Glória a Deus, Glória! O que me leva a mim O meu sonho de chegar e estar tão longe Tô dormindo com o seu reteiro, Senhor O que me leva a mim Minhas luzes vão usar com minha fé Sou pequeno, eu não tenho pra viver Sou pequeno, eu não tenho pra viver Eu não tenho pra viver, eu não tenho pra viver Minhas luzes vão usar com minha fé Sou pequeno, eu não tenho pra viver A sua mão, me tirar o chão, me enviar o lugar Sou pequeno, eu não tenho pra viver Sou pequeno, eu não tenho pra viver A sua presença me enrola nessa hora O que me leva a mim O que me leva a mim O meu sonho de chegar e estar tão longe Com uma noite, eu não tenho pra viver O Senhor, eu não tenho pra viver O que me leva a mim 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 A sua presença me enrola nessa hora O que me leva a mim O meu sonho de chegar e estar tão longe Sou pequeno, eu não tenho pra viver O que me leva a mim 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 O que me leva a mim